Este e seus companheiros tem uma difícil tarefa. Mal sabe ele que irá ser a maior de todas. Impedir uma grande catástrofe. Já é difícil tentar ser um mestre Pokémon, mas salvar o mundo é muito mais difícil. Para isso, precisam recuperar três Pokémons que estão nas mãos do vilão. Corta o Bulbasauro, escolhe você! Neste sábado, duas e meia da tarde, Pokémon! No cinema em casa, a maior aventura da sua vida. Todos os Pokémons do planeta vão desaparecer para sempre. Parem com isso! Somente um garoto pode salvar o mundo. Eu sou o escolhido. Tá, o catinho! Ele tem o poder e a energia do bem. Pokémon, o filme 2000. No cinema em casa, nesta quarta, duas e quinze da tarde, no SBT. 18 12 T Na 8